O que foi o ataque? O ataque foi na entrada de breve. O embocador subiu para pegar madeira para colocar já. Aí quando chegou em derrubar, em determinado momento lá apareceu um barco. Ele vinha seguindo a gente, não sei se ele estava dando a vida para outro, que vinha também. Aí apareceu um outro barco pequeno, de uns 5 metros, mais ou menos de tamanho, mais de 100 capotas, assim. Eu tomei. Aí o posto do lado tinha acabado de tomar banho, porque tinha chegado em breve, e o marinheiro vinha lá no paloeste, lá no comando. Foi nessa hora que o outro rapaz estava tomando banho lá embaixo, com o marinheiro também. Aí subiu e me avisou o camarote. O pessoal tinha um... Era um assalto. Aí teve uns que subiram por trás, e outros subiram pela frente. Aí renderam a gente sozinho. Um era o comandante de embarcação, os levaram lá para baixo. Aí renderam eu, o cozinheiro, o motorista. Aí ficou andando com ele só o marinheiro de máquina. Inclusive, eles não tiveram atenção com ele, ele pegou sem jogar nada. E a Pascada morre lá. Se não fosse essa embarcação que viesse atrás dele, não tinha chegado a outro. Mas graças a Deus não aconteceu isso. Aí eles renderam, levaram tudo o que eles puderam. Aí a embarcação falaram assim, que era para a gente fazer tudo o que eles quisessem, para poder não ter outro tipo de atendimento. Mas eles estavam duro de vidro, perdendo outro tipo de atendimento. Aí levaram. Levaram uma caixa que vinha com um celular, que era da empresa. Levaram um cilindro, um cilindro, que era da máquina, que era da empresa, que era da empresa. E levaram, parece que 150 litros por litro de óleo diesel. E levaram seis carotes de óleo lubrificante. Da gente mesmo, que era levaram o celular. Que a gente tinha lá. Aí mandaram a identificadora de cabeça, de osso para baixo, deitava num converse. Aí veio uma hora que eles soltaram. Foi embora. Aí o outro rapaz, a gente disse, olha, e já foi. Eu dei um negocinho, um folhozinho lá, que entra pro outro lado, pode sair no... Pra entrar no... Aí já foi. E entraram aquele buraco, foi embora. Aí chegamos em breve lá, contra aquela embarcação tudinho. Aí certo que o Mariano de Marcos tinha pulado, já tava no ponto lá, aquela embarcação depois, direto pra lá. Tchau. Tchau. Amém. Amém.